Depois de Lula chamar as autoridades brasileiras de covardes e dos socialistas comunistas passarem a querer a prisão do juiz Sérgio Moro, juízes de Brasília descem de seus gabinetes com suas devidas togas e falam em frente ao tribunal em apoio ao juiz Sérgio Moro. A conversar pela Suprema Corte, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, dizer que aqui nesse país nós não temos cortes acovardadas, aqui nesse país nós não temos juízes acovardados, aqui nós não temos juizinho de primeira instância, como disse o senhor senador, outro no Senado Federal. Aqui tem juízes que prestaram concurso, que trabalham, que honram a magistratura nacional e que não se intimidarão jamais com pressões de qualquer natureza. Este ato hoje aqui, com essa representação da nossa justiça e do Ministério Público, é para dizer à população que os senhores contem conosco que nós estaremos aqui em defesa dos princípios democráticos, estamos aqui em defesa da democracia, ninguém aqui está atrás de golpe, nós estamos aqui para o cumprimento das leis, para o cumprimento da Constituição e dizer que o colega Sérgio Moro do Paraná, que conduz a chamada Operação Lava Jato, ele representa a todos nós. Todos aqui somos hoje Sérgio Moro, hoje, hoje, nós estamos aqui, hoje, nós estamos dizendo, estamos referendando os atos que foram praticados pelo juiz. Será que todos os atos que ele praticou até hoje, que foram mantidos pelas cortes, estão corretos? E só esse que foi divulgado, que atingiu a cúpula do poder, está errado? Não! Nós temos que apoiar integralmente e não ter medo! Jamais! Quero registrar aqui a nota que vamos ler em apoio à magistratura nacional.